e aí meu povo bem vindo de volta eu sou Tsushima eu estava muito afim de jogar mas não tinha tempo para gravar vídeo foi rapidinho aqui e terminei essa base cadeira final queimou tudo é tem um ponto de técnica antes eu peguei também aproveitei e subiu o nível da minha cantor miniteca eu vou pegar essa daqui assassinato em cadeia e enquanto controlo dois inimigos perto do outro esse chapéu eu achei quem que perde essa fazenda fazenda aqui e eu vou explorando um pouquinho E aí e lá recupera a bandeira satisfeira no 4 ele me general do campo de batalha liberte os prisioneiros, são 3 e o martinho usa uma páreo perfeita um lugar, outro lugar para entrar vamos lá! Tem cão, tem animal dessa vez. Deixa lá o general, se bem que acho que o general está tendo. Tá ligado. Não, não, não. O que é isso? Agora eu sou um boost, você vai ficar aí pra sempre? Ele sozinho Me ouviu, cachorro Não, 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 não Estão todos os prisioneiros Eita Eita Olha o corpo ali Seja só um para poder fazer o ataque O ataque Tenho aqui 4 5 8 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Não, não, não. Então vai dar uma olhada, eu vou dar um mal. Isso é um garoto de califão! Umh! Você pode ter um braço de califão. Você pode ter um braço de califão. Você pode ter um braço de califão. Eu vou ter um braço de califão. Eu vou ter que ver. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 É o que rapaz? É o que rapaz? Não, não é aqui, não é aqui, não é aqui, eu me confundo. Beleza, olha aqui, fica um pouco bem aqui. E aqui? Encontre e observe o líder. Do lado da praia. Oh, não é aqui. Não, não é aqui. Basta ver se eu pego o conflão. Não, não é aqui. Não, não é aqui. Não, não é aqui, não é aqui. Não, não é aqui. Não, não é aqui. Não, não é aqui. Não, não é aqui, não é aqui. Quando eles ficam assustados É só desestá-los Nem vi o resto, só vi lá que do caneta de observar, nem sei se tinha outra coisa Braceletes de ouro Os artesãos mongóis fabricam joias e outros objetos decorativos em metal usando ouro, prato, cobre e pedras semipreciosas como ágata e turquesa Os braceletes costumam ter uma combinação de desenhos geométricos e inspirada em animais O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Credo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.